Estou aqui com o Barba que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Barba? Fala pra mim. A bronca é fazer um canaletom aqui na rua Jaime e Paiva com a rua do Jair de Almeida. É muito feio o buraco aqui. É aqui no Parque São Lucas? Parque São Lucas, Minheirinho. Deixa eu mostrar aqui o que acontece. Aqui tem um buracão, mas aqui vem o sarjetão. Essa daqui é a Lugier de Almeida. O alugier de Almeida quando ela vai chegar aqui na Jaime e Paiva, que é essa rua que sai aqui da Elmo Marinho lá embaixo. Vou mostrar aqui. Sai da Elmo Marinho lá embaixo, dos pradinhos, e sobe sentido Parque São Lucas lá em cima. E aqui tem um sarjetão, que mais parece um montuado de buraco cheio de assalto. Barba, nunca fizeram um... Quando vem aqui é só pra jogar asfalto e fazer a emenda. Só pra jogar asfalto, quando vem a chuva leva tudo embora. Ou seja, tem que fazer aí um sarjetão, com concreto. Isso, aí fica a coisa fina. Com a calha de aço que fica ali no meio. Isso, fica muito bom. E me parece que lá embaixo também, né, Elmo Marinho com a Jaime e Paiva... Isso, lá também tá feio. Lá tá igual aqui. É outro sarjetão que também tá feio. E é bastante usado, né? Ah, é. Passa muito carro. Aqui na região. Passa bastante. Essa é a bronca, Barba. Essa é a bronca do bairro. Tá, tá, da bronca. O resto tá tudo. O resto tá em ordem. O resto tá em ordem. Obrigado por enquanto, viu, Barba. Obrigado.